Mas muito impressionante, hein, Chitela? Olha só o impacto dessa caminhonete contra essa árvore. O motorista vem pela avenida, a gente percebe que a avenida é pista dupla, geralmente os motoristas em pista dupla costumam andar em uma velocidade um pouco maior. Agora, o que me chama a atenção é o horário. Estão vendo o horário em cima ali da câmera de segurança? Era no comecinho da manhã, ó. Se você acompanhar no canto direito da tela ali, tem o horário bem cedinho, ó. Bem cedinho, ele acaba então, 6h27, né, 6h27 da manhã, ele acaba perdendo o controle dessa caminhonete, bate com tudo contra a árvore, arranca a árvore. Meu Deus do céu, a cena depois, que não é mais da câmera, que é já do nosso negrafista, é mais impressionante. Olha só como é que fica a frente dessa caminhonete e como é que ela arranca a árvore praticamente ali inteira. Olha essa imagem. Aí você me pergunta, Buganza, mas por que esse acidente aconteceu? Por que esse motorista perdeu o controle desse jeito? E mais, ele está vivo? Qual o estado de saúde desse motorista? Vamos ver junto comigo? Reportagem na tela. O vídeo mostra o momento em que o motorista perde o controle da caminhonete e atinge em cheio a árvore. A pancada é muito forte. Repare que a árvore chega a ser arrancada pela caminhonete e depois tomba sobre o veículo. Os carros que vinham logo atrás freiam bruscamente, porque foram fechados pela caminhonete. Dá para ver a fumaça dos pneus. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã, na Avenida Laguna, perto do Parque do Engar. A caminhonete ficou completamente destruída. E acredite, o motorista teve apenas ferimentos leves, segundo os bombeiros. Ele estava sozinho e foi levado para o hospital. Este amigo do motorista disse que ele está bem. Sem fatura, sem membros inferiores, sem membros superiores, nada afetado. Só os dois dentes da boca mesmo. E ele está bem no hospital, então? Prioramente, sim. Vai ficar por observação e aí a gente vai ter que ver, entendeu? Foi o que o médio disseram do SAMU. Por enquanto, só isso. A pancada foi tão forte que destroços do veículo estão espalhados por toda a avenida. Aqui mais perto, a gente observa que a porta veio parar aqui no canteiro central. Várias peças, como até a bateria da caminhonete. Olha só, tudo espalhado. A árvore tombou e acabou impedindo o trânsito do outro lado da avenida. Durante a manhã, as equipes cortaram a árvore e liberaram as duas pistas da Avenida Laguna, que ficaram interditadas por quase três horas. Os amigos do motorista ficaram chocados com a cena e tiveram a certeza. Foi um milagre. 18h32 e a gente fica na torcida para a recuperação desse motorista, para que ele fique bem, mas que imagem assustadora, não é?